Erro de percurso, erro de percurso, pera aí, aí, bora Eu acho que vou dar essa moto pra minha mulher, mano, vou ficar aquela não É, ficar viúva mais cedo Pô, véi, eu acho que vou dar uma ida lá no Ferro Velho pra ver que carro que tem lá Quem sabe eu monto mais um carro Apesar que eu tenho uns carros pra vender aqui Fala, meu querido, tudo bom? Esse aí já tá, rapaz, é só falar que eu mexo dentro de você de novo, tá ligado? Aô, bá E aí, doutor, bom? Bom, rapaz, eu tô com um pensamento aí, precisando vender um Gorf, mano Você não tá precisando comprar um Gorf, não? Rapaz, se eu tiver dinheiro, eu tenho que comprar, mas eu acabei de pegar 15 minutos Esse rapaz aí, que eu fiz um... Eu tô lá dentro, rapaz Ô, vou lá, vou lá, vou lá Aqui é o quê? Aqui é visual, vou dar uma mexida no visual Vamos ver o que tem pra futricar aqui, rapaziada Vamos lá Upgrade, body, nada Interna, nada Pintura, rodas, placas, xenon Película Nossa senhora, ele fica fechado no black Não Vai basiquinho mesmo Tá Extras Não tem extra É Deixa eu ver aqui que... Que cor que eu posso colocar esse carro Eu queria um... Eu queria uma cor, mano Que não fosse tão... Tão zoada Eu já tive um verde, mano Um carro... Eu já tive um bichinho desse verde Dessa cor aqui, assim Só que o meu não era quatro portas Tá ligado? Aí fica... Fica as ideias Cor secundária O que que é isso de cor secundária? Ah, é o frizz, mano Mas é só aquele frizz ali Aí fica... Fica zoado Deixa eu ver ele branquinho Metallica Ele branquinho ficou legal Mas eu vou continuar com esse cinza aqui Friso preto Stal Beleza Eu acho que vai ser assim, mano Que vai ficar H É Deixa eu ver aqui Que mais que tá Dá pra mexer Um perolado Dá pra botar um perolado Verde Nossa senhora Eu vou botar o perolado branquinho Cor da roda Essa roda não muda de cor Tá Cor da dashboard Cor do interior Dá pra mexer no interior desse carro? Dá não Cor da fumaça Salvar a customização Ixi Por que que ficou 7 mil? Gastei 7 mil Aqui O carro saiu da mesma cor Entendi Foi nada, velho Gastei dinheiro à toa Os meninos falaram que o adesivo é aqui Eu nem sei como é que vai pra usar adesivo Será que tem um adesivo maneiro aqui? Deixa eu ver Pipe amarelo Dordinho Pô mano Eu nem vou mexer com essas paradas aí não Ué Por que que meu carro sumiu? Ué Amigo Você que pegou meu carro aqui? Que carro que é o seu? Ué Ele tava parado aqui comigo agora Um Uno Ué Caramba mano Como assim? Ué Um Uno daqui é agorinha Que isso mano Eu parei o carro Ai ele Viu de um azul Ai que Deixa eu falar Como é que eu prego o adesivo na fixa nele? Vão ali Vão ali que é de ser Vão lá Você comprou 20 mil 20 mil adesivo? Ah mas você pode pôr o tanto se você quiser Tá mas eu queria um adesivo na fixa Um adesivo Aí eu posso colocar quantos eu quiser? Aham Em qualquer carro Ah Cadê? Onde que é? Vambora É ali dentro Você que compra Não Eu acho que eu vou ficar sem adesivo mesmo Rapaz eu conheço aquele carro ali ó Aqui Opa minha dona Opa Tudo bom? É eu também Ah O que vai ver que esse carro não tá vendo aqui? Ai eu tô aqui né amor Tá baiano forte Eu sabia que eu conheci a minha dona rapaz Esse carro de baiano não Oi? Esse carro de baiano não anda Esse carro de baiano não anda? É anda não Uai eu acho que anda O que que você acha? Bora pôr na pista pra ver Bora pôr na pista pra ver Bora 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 Segue eu Segue eu Segue eu Alô Segue eu Tá mandando seguir lá Bora lá Bora seguir lá Segue o chevette Dizê ele que não anda não Vai tomar bem É aqui? É aqui? Ah ele errou Ele errou Eu acho que eu acho que aquele uno ali vai a gente ser não Eu não vou eu não vou dar meu motor de graça velho não Relaxa Tô vendo Tô vendo Tô vendo Subiu 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 não Não Você veio tão rápido que a minha esposa ficou pra trás Vai ser aqui a brincadeira Tem uma reta de uns 4 quilômetros Vai ser aqui a brincadeira Cadê a sua esposa Busca ela lá Busca ela lá No 3? Não pode Não pode No 3 Então bora 1 2 3 Eita Fica pra mim Fica pra mim Fica pra mim Cadê essa mulher Mano Eu tô papo de tipo uns 3 quilômetros de distância na frente dele Pega que é valor Pega que é valor Alguém me socorre Vou morrer Pronto Você tá me devendo um uno de 7 segundos Viu Ó Poxa Por que eu tô te devendo um uno? Uai, porque eu caí na água e perdi o carro Calma aí, isso aí foi rotadura sua Foi não, foi não Eu tava na pista, mano Limbou? Aham Me ajuda aqui, dá um help Como é que eu vou fazer pra chegar lá de novo? Vai ter que nadar aí Como um viado? Mano, você me arruma uns B.O. Veio, olha isso Uai, eu não Nunca aconteceu isso comigo não Ocelero aqui direto O que que aconteceu com o seu carro? Tá me devendo um carro de 5 segundos Poxa Cadê? Eu não vou nem conseguir tirar onda com o mano, velho Poxa O mano falou assim Não sei o que E esse carro, velho, anda Não é que ele falou Pera aí Mano Mas aí Nós humilhou o cara, hein Fala que não Chegando o dia Terceiro dia Quarto dia Um dia quem sabe O que que você tem no bolso? Nada Nada? Então para aí Errou Errou Nossa, você tá ruim Você não chega ainda Não chega Você tá ruim pra me acertar, hein Não chega Acertou, acertou Vai de novo Aí, porra Boa É, agora Espera 5 minutos Aí, porra Salve Opa Como é que tá? Tô na paz Agora tô, viu, rapaz Já dado um problema No cinto segurando Meu carro ali, rapaz Mas você tem que ver Onde é que eu vou parar Tô até no médico, hein Tá? Ah, beleza Tá pra atendimento Mas onde é que eu tava Nem Jesus pegava eu, não Mas tamo junto Valeu, Marcelo Corre aqui, Mike Corre aqui Detran, Detran Consegue chegar no Detran? Duvido Vai Consciente Eu tenho que começar A arrumar uns carros Que eu banhei aqui F-150 deboche Ah, essa daqui É meu neném Eu não tô nem acreditando Que eu tô com essa Uma bichinha dessa daqui Mano Beleza O neném já tá como Já tá top Que que eu tenho que fazer Aqui agora Colocar a porta Nesse carro aqui Que o cara Zoou com o meu carro Bora Bora Opa Opa Achei bonita Essa caminhonete está tão bonita que eu não mexo mais nada nela Só quero reformar Reforma ela, deixa no jeito que tem que estar Cadê a música da caminhonete? Din, 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 din Não entendi nada O que quer dizer isso? Opa, amigos, posso mandar para tu aí? Odei Deus abençoe Amém Olha que ficou maneiro Comprar uma oficina dessa, gostei Bora montar uma oficina Vamos montar uma oficina Vê se é maneiro Vê se é diferente Olha no jeito Quer colocar alguma suspensão em um carro seu? Já tem um Eu comprei Comprei o outro aqui agora recentemente Beleza então Tá bom? A próxima vez eu te dou uma preferência, tá bom amigo? Chama o Zé Capitinga aí Zé Capitinga, beleza Eu sou te lascando, tá bom? Beleza Beleza então meu querido, valeu Não Sabe o que eu acho interessante? Que o povo não cobra né? A taxa Tem vez que cobra, tem vez que não cobra Ah Eu to doido querendo ir lá no ferro velho Ver se tem uns carros maneiros lá Vamo na hora Vamo lá Vamo 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 que eu quero ir lá de um ninho Vamo 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 capicape né Vamo capicape vamo capicape Vamo capicape Cale ainda mano Vamo vai lá, passa na garage Passa na garage lá que eu vou de vuneteira Pra ver Que já que a gente vai começar a participar de leilão Tá ligado? Pegar uns carros Fazer ficar bonitinho Tá ligado? Uhum Pra não fazer dinheiro não é? Tupou que esse povo solta o dinheiro do bolso Solta porra aquele dia lá soltou gente demais de dinheiro do bolso Ó E essa longe Onde que compra essa caminhonete aqui? Ah é? Aham, quer lá ver? Eu quero, o que mais tem lá? Acho que tem serviço quadrado, tem um carinho de carro Pera aí, deixa eu ligar minha bicha aqui Nem sabia que era aqui, berrinho Hum Acho que mudaram daqui de novo Era aqui os carros de carro Eu acho que aqui é só preparar a ação, né não? Não, aqui tinha carro pra vender também Comprava essa caminhonete, era aqui Era? Acho que ele passou lá pra aquela consola Debaixo lá Ah tá Bora Puxei aqui, dá pra dar uma porta lá É porque a porta é muito Muito baixa Muito baixa, graças a Deus Bora Você não sabe brincar, né? Então bora Erro de percurso Erro de percurso Erro de percurso Eu acho que vou dar essa moto pra minha mulher Mano, vou ficar aquela não Você tá querendo ficar viúva É, ficar viúva mais cedo Muito bem Vamos ver o que é que tem pra nós hoje aí Temos, ó a Lamborghini A Miura Esse cara tá me olhando demais É, Fiat Temos 1.6, tem um Tempra aqui também E ele que tem uma pobreia Ford Maverick Escort XR3 Escort RS F1000 RS1000 RS1000 Escort RS europeu Landau Um F150 Lighting Qual que é? A cara que eu tenho preta, não dá pra fazer nada, né? Ah De áudio, temos a RS2 Avant Né? De Volkswagen, temos Santana Volkswagen SP2 Paraty G2 Variante Paraty GTI Carro em guia Hã? Paraty GTI é top Top Saveu G2 Golf MK1 VR6 Tá Ferrari É a última É a top que tem aqui Tem aquela 964 Nossa Tem a 930 aqui, mano Mas a Porsche é bonita Cê tá de sacanagem E Chevrolet Tem Opala SS Esse Opala SS Eu também tenho vontade de ter V8 desse trem e fica apertado Opala SS Por que que tem Ah não, esse é o Camara SS Opala SS Se eu tivesse que ter um outro Eu ia ter um Opalão Ou Opala Caravan Eu acho Opalão ainda mais É Não, meu Que é pra dar rolê, mano Opalão Ah tá Eu acho que o Caravan A Caravan seria mais indecente pra mim Sei lá Vamos lá Caravanona Hum Caravan é top Top Agora eu vou com a Azul Você vai com a Vermelha Bora Vai Oh mano Eu apaixonei Que é a Zombie Jesus Essa daqui especial Bora Onde é que não vai Pera aí Ou nós precisa falar Você vai lá na NGC comigo hoje, né Fazer Eu preciso botar Abre o CNPJ Ah tá Você vai começar Você vai Fora Tá beleza Oi Vai comprar algum carro agora? Vamos dar uma olhada Vamos Eu nem mexi nos meus carros direito, velho Esse que é o BO Tá ligado? Eu tenho que mexer nos meus carros primeiro Vamos lá dar uma olhada no Golf Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O Golf Eu só peguei porque tava baratinho, mano Você tá ligado, né? Bom dia Opa Eu só peguei porque tava baratinho Falei, ah dá pra fazer um projeto Mas não foi aquele carro assim que eu queria Entendeu? Entendeu Aqui, ó Ó o Bruto lá, ó Vem cá pra tu ver Aí Dá pra fazer um projeto? Não dá? Dá, não dá Ó aí, ele tá espertinho, tá? Ou será que tá remapeado só? Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí Nós pegou, nós pegou Nós pegou num preço Encontra esse aqui, pai Vem E é quatro portas, tá vendo? Tá mexido já Tá, mas é o quê? Quatro cilindros? Ó Não, ele tá só com remapeado Só remapeado Aham Então tira ele daqui, senão ele vai Ele vai, aí Então tá Ih, bugou Vai ter guardeiro lá no garagem Deixa eu guardar lá A roda tá no chão pra sair Aham Tá Nossa E o tetinho dele abre, será? Uai, por que que você passou direto? Abre Viu o tetinho aberto? Aham E corre até a persiana Ela põe ela lá pro teto É mesmo Dá pra fazer alguma coisa, mano Eu tava, eu tava querendo dar esse golfe pra mulher É, mas aí eu dei o Infinity Então esse aqui vai virar projeto E aí E aí